A Portuguesa é o pior time do Campeonato Carioca, tem apenas um ponto ganho em oito jogos e muito dificilmente vai escapar da volta à segunda divisão. O time da Ilha do Governador atuou em volta redonda, portanto num estádio neutro, mas com a torcida toda ela do Flamengo, diante do mais caro elenco do Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira. Perdeu por 3 a 1, mas ainda assim conseguiu deixar alguns recados, algumas lições para a equipe comandada pelo técnico Abel Braga. O Flamengo continua muito abaixo daquilo que deveria apresentar. Primeiro, os gols, muita pressão na saída de bola adversária, um sufoco intenso, dois gols logo no começo e parecia ser uma equipe diferente daquela que vimos em jogos recentes. Com as vantagens no placar, é natural que o time tenha arrefecido um pouco a pressão, diminuiu a intensidade, espera um pouquinho, isso é perfeitamente compreensível, mas chamava atenção a desorganização do time, a falta de aproximação dos jogadores nas tentativas de sair jogando, de sair da marcação adversária, especialmente porque, perdendo por 2 a 0, a portuguesa, um mero sparring, mais um nesse campeonato carioca, como foi o americano no último final de semana, saiu mais para o jogo. Começou com três zagueiros, abriu mão aos poucos daquela postura mais defensiva para tentar dificultar minimamente o Flamengo, marcando um pouco mais em cima, concedendo mais alguns espaços, evidentemente, que o Flamengo não sabia aproveitar, porque o time não é bem estruturado, não é bem organizado. Então os jogadores recebem a bola, não tem para quem passar, tem que conduzir em demasia, Arão errando demais, demais, mesmo contra um adversário muito fraco. Uma das mensagens, um dos recados que o jogo contra a Portuguesa apresentou, porque você tem que pensar no seguinte, nesse confronto o Flamengo estava diante de um time muito frágil, mas virão jogos difíceis, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e no próprio Estadual, em jogos contra os seus grandes rivais na fase final. Por mais que o Estadual não seja o mais importante torneio do clube na temporada, é claro que ele não pode entrar em campo para fazer papelão e para ser derrotado pelos rivais com orçamentos bem inferiores. A obrigação do Flamengo é buscar a vitória. Mas o Flamengo chegou ao terceiro gol já na parte final, num bom passe do René, o Gabigol ampliou, ele já tinha feito o segundo gol impedido, o primeiro foi do Bruno Henrique. O René tinha dado um bom passe também antes para o Bruno Henrique, que acabou não resultando em gol. E aí o René deu mais um passe na parte final do jogo, buscando a Rascaeta. O que aconteceu? Você vai ver aqui nessa sequência, o primeiro veja que o René tem a bola e ele não tem grandes opções de passe. Note que todos os jogadores do Flamengo aí estão marcados, todo mundo está marcado, o René não tem para quem passar a bola. Tem uma opção, que é o Rascaeta. A outra é tentar uma inversão lá na direita buscando o Pará, que é um passe com um grau de dificuldade maior. Rifar a bola aí é uma vergonha, né? Um time da qualidade do Flamengo não pode ficar rifando a bola. Tem que saber sair da pressão jogando. Isso é fundamental no time de futebol hoje em dia, aliás, sempre foi, né? Hoje acho que mais ainda pelo fato de as equipes subirem para marcar a saída de bola. O passe é dado para o Uruguai. E aí você vê o que acontece. A Rascaeta tinha a opção de dar um tapa na bola e abrir o jogo direto ali para o lateral direito parar no lado direito, onde ele teria um imenso corredor para avançar. Mas o Camisa 14 tentou dominar a bola. E aí pressionado por Esquilo e Patrick, o PK, ele acaba sendo desarmado, como você vê aí. Perde a bola. A sequência da jogada tem um passe de Esquilo, Douglas Esquilo, buscando o PK. O jogador recebe e fuzila o goleiro Diego Alves, marcando o gol da portuguesa. A portuguesa só tinha marcado um gol no Campeonato Carioca até agora, em oito jogos, em sete jogos, esse foi o oitavo, que foi na derrota por 3-1 para o Fluminense. Então jogando contra os seus outros adversários fracos do grupo, não conseguiu uma vez sequer balançar as redes. Marcou no Flu e agora marcou no Flá também. O que chama a atenção é a forma como o gol aconteceu e as dificuldades que o Flamengo teve em alguns momentos contra um adversário tão frágil, a partir do momento que a Lusa, perdendo por 2-3 a 0, perde o medo, tem nada a perder, se lança à frente e causa algum desconforto ao Flamengo. Imagine uma equipe de um outro nível, com jogadores mais qualificados, mais preparada para marcar a saída de bola, mais preparada para subir marcação, para dificultar o trabalho do time rubro-negro. Os problemas que deverão se apresentar. Esse Flamengo de Abel Braga depende fundamentalmente das individualidades. O Flamengo está vivendo disso. O Flamengo do ano passado, com o Barbieri, com o Dorival Júnior, tinha os seus problemas, especialmente aquela capacidade impressionante de sair de um ritmo mais intenso, mais competitivo para o modo banana, perdendo os jogos de uma forma bizarra, como na última partida do ano passado contra o Atlético Paranaense do Maracanã lotado. Mas o time tinha alguns predicados, o time tinha aproximação, o time sabia sair jogando, o time sabia trabalhar a bola. Isso deveria ser aprimorado. Isso acabou. O Flamengo perdeu essas características. Claro que o Rascaeta vai ser demonizado, porque já perdeu a bola que originou o gol do Fluminense, na derrota na semifinal da Taça Guanabara, e agora errou de novo. Abel disse depois do jogo que o Rascaeta não tinha que estar ali. Como não tinha que estar ali? Por que não tinha que estar ali? Não consegui entender. Ele tinha que estar ali para dar opção de passe. Então tinha ninguém ali? O René ia dar um bico para frente? É essa a expectativa? Não. Ele tem que se apresentar como o meio campista que é para receber a bola. A questão foi a forma como ele executou a jogada. Ele cometeu um erro individual. É verdade também que o passe do René foi muito forçado, a bola veio muito viva, mas ele tem categoria, técnica, habilidade o bastante para ou dominar essa bola ou dar um tapa de primeira abrindo na direita ali para o Pará. Seria a jogada mais razoável. Ele tem qualidade de sobra para isso. Mas tentou dominar a bola. Cometeu um erro, isso requer conversa, isso requer treinamento. Treinamento. Será que o Flamengo treina essa situação? Tenta sair jogando e o time reserva, você monta ali uma situação de jogo, pressiona a saída de bola para que os jogadores saibam como se comportar, onde se posicionar. E se o técnico diz que o Rascaeta não tinha que estar ali, por que estava? Quem tinha que estar ali? Qual é a saída para aquela situação? Olha, os problemas vão se mostrando cada vez mais graves e mais sérios. Quem olhar só para o placar vai acreditar que o Flamengo está num bom momento, que está tudo ótimo, mas o cenário é muito preocupante. Já na terça-feira o jogo será em Oruro contra o San José, quase 4 mil metros de altitude e além da altitude o Flamengo vai enfrentar uma equipe boliviana repleta de jogadores experientes, acostumados obviamente a jogar naquelas condições e que devem oferecer resistência. Com a qualidade que tem, muito superior à do time adversário, é possível até que o Flamengo vença o jogo. É possível, claro que é possível, mas a grande questão é essa, vitórias mentirosas, vitórias conseguidas em situações nas quais o time não joga bem e consegue eventualmente vencer pela fragilidade do adversário ou pela qualidade individual dos atletas. Jogo coletivo conjunto não tem. Depender disso, para conseguir alcançar os grandes objetivos que o clube sonha, realmente é muito complicado. Não diria que é inviável, mas é muito improvável. O Flamengo precisa urgentemente se organizar como time para ter possibilidades reais na temporada de 2019. E não se engane com o Campeonato Estadual. Não se engane. Mesmo os confrontos, se você analisar, aí é uma realidade de cada clube. Se você analisar a realidade do Flamengo, que terminou o Campeonato 2018 brasileiro como vice-campeão, se não fosse os erros cometidos, as indecisões da diretoria, o modo banana do time, equívocos de comissão técnica. Poderia ter sido campeão brasileiro, mas errou. Errou demais em dado momento. O Flamengo foi vice-campeão. Os seus três rivais cariocas lutaram contra o rebaixamento até as últimas rodadas. Fluminense e Vasco até a última. E o Botafogo escapou graças à vitória sobre o Corinthians, que estava muito mal, e sobre o Flamengo. Sobre o Flamengo. O Botafogo venceu o Flamengo e ali praticamente ele se livrou do risco de rebaixamento. Mas havia sim a possibilidade de os três brigarem até a última rodada contra o rebaixamento. Isso reflete o quê? O momento do futebol do Rio de Janeiro. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem investimento, o Flamengo tem qualidade técnica. Botafogo, Fluminense e Vasco não tem. Precisa de trabalhos mais consistentes. Mas isso não significa que por ter bons jogadores, ou jogadoras tecnicamente melhores, que basta o Flamengo colocá-los em campo. Um time de futebol, para ser competitivo, ele tem que ter o mínimo de organização. E o Flamengo não está apresentando isso. tanto no ataque, quanto no meio campo, na criação, como na defesa, em nenhum setor. Em nenhum setor. E a defesa deixa isso bem escancarado, quando sofre gol em todos os jogos, oito jogos, exceto diante do time da Cabofriense. Até o americano e a pior equipe do Campeonato Portuguesa conseguiram vazar a equipe treinada por Abel Braga. É isso aí. Valeu, saudações. Obrigado. Obrigado.